Porque eu fui ferido nesse evento, sabia? Eu não vou dizer pra você nunca em que condições foi isso. Agora eu posso lhe garantir uma coisa, que isso foi combate, entendeu? Não pense você que foi trancado num lugar, eu com 10, 1 ou 2, não foi assim não, entendeu? Eu posso lhe garantir isso. E eu não sei se vocês têm conhecimento de como é um combate em selva, curta distância, você quando atira, atira, não existe tiro pra ferir, não é isso? E os tiros, e quando são frações, o mato cai, você estava escondido, deixa de estar. Isso é altamente, isso é uma coisa maravilhosa, eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade.